Não sabe não se envolve, não vou te explicar o que pode ou não pode Muito pra entender ela ainda se envolve, pique de bandida posando com a minha nove Eu vou ganhar a nossa energia, juta, 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 juta Agora eu tenho que falar também que você é meu irmão, não é só o irmão do Thug L, a gente é a tropa da ascensão E sabe que agora seja o que seja meu irmão Você é até meu aliado Só que se você perder para mim Quando chega em casa, tu arruma meu quarto É, sabe que é E vai lavar a louça, dá o almoço E agora você sabe que pra rimar nem faz esforço Tocar o seu levoroço Um de um jeito diferente Irmãozinho a mais nova Vai entrar tua mente Você é mais nova, eu que te apresentei A multidão, eu já tava mostrando E também vendo evolução Você realmente acerta Quando falou que a gente era irmão Essa é a Kenneth Sempre reclama quando eu faço minha conjunção Tô sempre zoando gastando esse cara E até as perai A minha irmã que tá na batalha Aí, já falei pra você parar de ser chata E puma maconha Fica me chamando pra caralho Essa é a evolução da Tony Olha só, você tá muito estressado Só porque eu não deixei ele dormir Que a namorada dele dentro do meu quarto E calma que eu tenho mais Então vou explanar Se ficar de graça Eu vou contar tudo pra mamãe Que você leva a namorada Quando ela vai trabalhar Realmente, eu levo ela E você, querendo gostar Se acha mesmo que eu assiste novela? Não Eu tava na sala Eu até empresária Você tava na sala Então se assemelha Mamãe não te deu quatro Porque tirou nota vermelha Tu capota ela Ficou bolado Porque reprovou na escola Capurreta, a mina é valorizada Eu sei até que ela merece mais Tu acha que eu não vou pagar um hotel Pra uma noite e 40 reais? Eu falei que ela merecia mais Aí, pode ficar com aquele ali Que pelo jeito esse é bom, rapaz Tava falando muita merda Então pra foto faz a pose Você já pediu de 40 e 40 A 120 reais Deve a mamãe até hoje Tá falando muita merda Pra mim, tu é escroto Lutei nadar no bolso Tua casa em construção Casa de tijolo Minha casa de tijolo O que que tem? O que que é? O que que é? Vai ser Hélio Tanguélio Que vai ficar sem jantar Hoje você não janta de novo Aliás, vou deixar lá Arroz e ovo Tá bom pra caramba Meu irmão, meu irmão Atirei mão O que que é isso? Barulho só pra que a chance Foi sereia família Tá bom? Tá bom pra caramba Barulho só pra que a chance Foi braga BXB família Acha de tijolo Barulho é só que a chance pessoa na família É Incairão Mata essa mina, Mata essa mina, Mata essa mina, Mata essa mina, Mata essa mina! E vem! 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 Só pra quem tem gol! E mais um 3, 2, 1, vamos deixar, vamos lá continuar, não vou falar, ontem tu não fez jantar. Aí a mamãe falou, caraca, toda hora nós trabalha, cê fica em casa e não faz nada, por isso que não apareceu na batalha. Aí ela ficou bolada e falou, ah não mamãe, ele falou, pode deixar que o Braga vai comigo e me acompanhe. Na outra vez você não queria me levar, porque sabia que se cair esse Braga contra a sereia você ia apanhar. Que merda, cê tá falando aqui moleque, eu que tenho que comprar teu barulho com 157, porque os cara vai te roubar. Coloca a caneta na escola, aí não chama mamãe pra te defender aí irmão agora. Mas calma, ae, traga uma improvisação. Não sou só empregada, no caso de suas cuecas freadas no chão. Eu tenho minha obrigação, por isso que eu faço minha função. Eu sempre represento e defendo toda a tropa da ascensão. E daí, eu sei, lembro de você neném, eu tenho minha cueca freada e as tuas calcinhas também. Tudo freada lá de cantinho. Aí tu nada fala, que você foi ela e se lava pra mim. Isso é mentira, isso é abuso. Nem calcinha eu uso. E esse é meu lema. Paz, liberdade para as perenetas. Com isso, eu nem brinco. Pô, cheio de novinha presente. Como é que eu vou pedir paz e liberdade pro meu filho? Pai aí, pô. Pai aí, aí. Mas eu tô ligado. Aí, eu não queria gastar isso na frente de geral. Você não usa calcinha? Então sutiã também fica com cheiro de macalhau? Que merda tu tá falando? Sabe que agora a sereia já chega até se expressando? Mano, vai tomar no cu. Eu posso. Liberdade para a Xota e preso o teu peruco. Aí, papo reto. Você acha que é normal a sereia brasileira? Mas a Pepeca é de Portugal. Se você me quer, eu preciso de um rei que sonha. É por isso que até demorando te abandona. O que você tá falando? Por isso eu causo o capote. Menos traquei tuas fraldas. Ainda tirei tua fimose. Você tá falando merda e não tô pronto pra combate. Liberdade pra Pepeca e beijinho pro recalque. Desceiro que vem, desceiro! 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 Viu, desceiro! Em general! Comendo agora! Sem quem tem comamba! Sem quem tem comamba! Sem quem tem comamba! Sem quem tem comamba! Bac litera, mas bair! Baila. J dataset. Tá bom. O MC prefere votação. Gritou o pau, não grita pelo outro direito, que eu vou vencer um round. Barulho, sabe que achou que foi o Bracameix? Família! Tá bom? Tá bom. Barulho, sabe que achou que foi o Bracameix? Família! Vencerou! 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 Pariu pro terceiro round, já! Para de avisar! Ven! Ven! O Bacameix é Bacameix! Passe o garandio! Passe o garandio! O Cidimim é Bacameix! O Bacameix é Bacameix! Passe o garandio! Passe o garandio! Rebunho, banho, 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 banho Só pra quem tem pro Agora o bagulho ficou sério, que Deus te acompanha Pro Braga veio com o lado que tu não deu pra mãe Você falou que ia dar na terça-feira, mas hoje já é domingo Eu vi que você comprou lá o Acreme e também esse brinco Melhor do que você, deixa eu rimar que eu vou fazer acontecer Agora é minha vez, então não insiste Deveram estar você e a mamãe, que ela manda na padaria E tu gasta tudo jogando o flip Eu gasta tudo jogando o flip E você que pra beber, depois do almoço, gasta com o clipe Eu falei, não faz isso não Por isso que tu tá do tamanho de um botijão Isso é verdade, pelo menos se acabar o gás, eu tenho outra utilidade Então vai se fuder Calma, calma, eu tenho uma utilidade Eu tenho outra utilidade, então vai se fuder Você é a mamãe de um velho dando trabalho pra mãe Só sabe saber comer Aí, você viu que essa aqui tem dois trabalhos Papo reto, outro gás, tu peita pra caralho Parece que tu comeu a vitamina de cebola com alho Vem, e mais em 3, 2, 1 De gafo em sua era de trário, você agrega E na tua boca que tem um cemitério da antiga Grécia Mas calma aí, tu sabe eu não amê-lo Quando tu abre a boca, parece cu de camelo Aí, você tá de marola, sabe eu não ando só Eu tenho o bafo da Grécia, aqui o nariz do faraó Tá dentro da boca dessa menina lá Melheca e melancolita Cara, para de falar merda Pra mim você é cabaço Esse teu bigodinho foi feito com espirta nenhum do teu saco Essa é a ima, você que é todo o preço do barba amarelo Aquele que lhe causa alergia Ah, eu sei, eu sei Mas isso geral já percebeu Eu não vou falar muito até porque o seu é maior do que o meu Ela falou Ensina pra mim Como eu faço pra ficar bonito igual você E deixa ele fininho Imagem 3, 2, 1 Eu não quero ficar com você Por isso que eu mando free Para de ser chato Parece até o deixando a chope É isso aí mesmo Fica 8 até se achando Tava ouvindo pedir pra eu rolar teu cabelo Mas eu não vou estar enrolando É isso Marinho que é só batalha Fábio É isso, aquele clube nosso Gritando pra um, grita pro outro Por direto de quem começou Quero nem olhar pra vocês Barulho só pra quem achou que foi o Bram BXD, família Não esperecer ninguém, mano A gente quer você Tá bom Barulho só pra quem achou que foi o Cere, família Para a próxima Para a próxima